Olá, o mês de maio já está acabando, mas ainda dá tempo de saber o que acontece neste último dia. Aproveitamos também para te deixar por dentro de como será o início de junho. Agenda aí! Hoje é dia de coroar Maria, Rainha do Céu e nós às 7 horas da noite na Catedral Nossa Senhora da Penha em Crato e nas paróquias Nossa Senhora da Conceição em Porteiras e em Palmirim. Já na paróquia Senhora Santana e Santana do Cariri, uma hora mais cedo, às 6 horas da noite. E nas paróquias Nossa Senhora da Conceição em Mauriti e São Gonçalo do Amarante em Humari, às 6 e meia da noite. Os festejos a Santo Antônio já começaram em Barbalha, em Jardim e Barro iniciam hoje e em Antonina do Norte e Araribe amanhã. A programação de cada uma delas, você sabe onde é que pode encontrar, né? No site da Diocese de Crato. Amanhã, às 8 horas da manhã, a paróquia São José em Missão Velha acolhe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal. A imagem permanece por lá até domingo. Também amanhã, Dom Gilberto Pastana crisma aqueles que passaram pela preparação na paróquia São Miguel, em Crato. A celebração inicia às 7 horas da noite, na Catedral Nossa Senhora da Penha. De segunda até quinta-feira, o nosso Bispo Dom Gilberto vai estar em Fortaleza, com os demais bispos do Ceará, participando da reunião do Conce. O Conselho Episcopal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Regional Nordeste I. O encontro, que aprofunda e encaminha as atividades pastorais, conta também, nos dois últimos dias, com a participação dos representantes das comissões, pastorais e organismos da Igreja do Ceará. Quinta-feira, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Crato, inicia os festejos alusivos ao Padroeiro. Você pode acessar toda a programação no site da nossa diocese. Obrigada por sua companhia durante todo este mês. Em junho eu quero te encontrar em todas as edições. Tchau, tchau!